O vereador de Dourados e candidato a deputado federal pelo Democrata, Cido Medeiros, registrou queixa na Polícia Civil na noite de ontem. Ele relatou que seguia pela rua Dom Pedro II, no bairro Vila Industrial de Bicicleta, e com uma caixa de som instalada fazendo campanha. Por volta de sete e meia da noite, no cruzamento com a rua 1º de Abril, um carro com quatro homens dentro teria se aproximado. Cido conta que levou um susto e acabou caindo da bicicleta numa poça de lama, por isso ficou assim, todo sujo. Ele relata que depois da queda, os homens saíram do carro encapuzados e o agrediram com pontapés. Não tenho inimigo por ele, nunca briguei, nem era de escola. E aqui, a própria daí, é o tanto amigo que eu tenho aí. Ele chegou ao 1º Distrito Policial, acompanhado da prefeita Adélia Razuki e de outros vereadores. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e está em segredo de justiça. A investigação será feita pelo 2º Distrito Policial. Na manhã de hoje, o vereador publicou este vídeo nas redes sociais, agradecendo ao apoio dos amigos. Quero aqui agradecer a vocês, meus amigos, minhas amigas, pelo apoio que vocês me deram, o fato que ocorreu comigo ontem. Quero falar para vocês, tranquilizar vocês, que eu estou bem, não estou machucado.